Ó, ó quem que eu já vou matar aqui no cantinho, ó. Aqui, aqui, aqui! Uhuuu! Toma, Cronos, na sua... Cara! Boiachaca! Cara, que fome que eu não consigo se perder pra Authentic, mano, que nojo de mim! Uhuuu! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games! E dessa vez aqui, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de um novo minigame no canal, junto com o Cronos! Fala aí, Cronos! Volte nesse vídeo trazendo mais um episódio de minigames com o Authentic, galera! Sim, galera! Ó, eu e o Cronos vamos jogar o minigame Raylo. Só que nós estamos com a skin do Simpsons, aí você me pergunta, Authentic, por que você tá com as skins do Simpsons? Galera, na descrição eu vou deixar um link assim, por quê? Aí você vai descobrir, não, vai ter assim, descubra o nome do link, aí você clica e vai saber por que eu e o Cronos estamos com essas skins aqui, né, Cronos? Sim, aí quando você clicar no link, você vai ser o cara mais inteligente do universo, cara, porque você vai descobrir os segredos da humanidade. Ah, então é isso! Então bora jogar uma partida de Raylo aqui. É, galera, o IP vai estar na descrição, caso vocês queiram jogar aqui também, ó. Nossa, esse tem 32 pessoas jogando. Em compensação, ó, esse daqui tem 9, Cronos. Vamos entrar na Arena 2? Cara, tanto faz, eu vou logo atrás de você, velho. Ah, não, atrás não, velho. E seguinte, galera, toda vez... Ah, já começou, ó, eu sou do time azul. Toda vez que eu ou o Cronos a gente se matar, tem que soltar esse barulhinho aqui, ó. Demorou então? Sim, ó, eu também tenho barulhinho, ó. Então demorou, Cronos, ó. Seguinte, galera, ó, vocês podem ver que a gente tá com a skin, né? Pegou a armadura do Raylo por causa da textura do server. Eu sou do time azul e você, Cronos? Eu sou do vermelho, graças a Deus, né? Ah, então é do time que vai perder. Esse mesmo é que eu vou matar, galera. Ah, entendi. Temos aqui a arma que é o rifle, né? Ó, a arma aqui tem o rifle. Ai, meu Deus, tomei um tiro. E tem a espada também, que você pode usar espada pra dar espadada nos outros negócios. É como se fosse um deathmatch do Raylo, não tem muito a ver com a história em si. Mas é bem bacana. Esses portais aqui, se eu não me engano, eles teletransportam, não sei. Ah, esse daqui quando você passa aqui, você recarrega sua arma. Aqui você solta as bombas, né? E aqui você sabe de qual time você é, velho. Oh, já matei um, cara. Ah, mas não fui eu, né, velho? Falou nem nada, né? Nossa, matou outro ali. Nossa, tá o time inteiro aqui. Ai, morre, morre. Ai, tacaram bomba, tacaram bomba. Granada. Joga granada, vou tacar duas granadas. Vai, vai, vai. Caraca, o cara tá de machine gun aqui no rolê, velho. Ai, ai, tô tomando tiro. Morre, mata. Mal tente que mata. Vai, 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 vai. Morreu? Não, ainda não, tô vivão, velho. Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Tô te vendo. Vai, vai, vai. Ah, matei, matei, matei. Uou, momento pra soltar a musiquinha. Oh. Uou. Ah, safado. Eu vou vingar a minha própria morte, cara. Só espera. Cara, seu time inteiro tá parado na base, Cronos. Tô te vendo aqui, ó. Não. Não, não. Oh, distração perfeita. Eu distraí. Oh, oh, oh. Eu e meu cara tamo... Oh, morri. Opa. Não, não foi pra você, né? Que eu não vou morrer pra gente fétida, né, velho. Vou entrar nesse portal aqui, velho. Ah, entendi, mano. Oh, matei mais um cara aqui. Não foi você. Mas eu ainda vou te matar, cara. Ainda tem tempo. Oh, entrei no portal. Fui teletransportado pra meio da batalha, velho. Ah. Cronos, cadê? Oh, eu já vou tacar granada em você, velho. Aqui eu não perdoo, velho. Já, oh, oh, oh. Toma. Granada no seu time. Mais um. Ai, tem que dar o de granada. Meu Deus. Tem três caras vindo. Matei um. Que isso? Ah, jogo... Morreu, autêntico. Ah, mas jogo muito solo, né, velho. Tanquei três sozinho, velho. Já vou entrar aqui no portal de novo, que eu vi que ele teletransporta. O ruim da gente não ser VIP, Cronos, é que a gente não tem essas armas que esses caras tem, velho. Mó injustiça, né, velho. Ah, não fazer o quê, né, mano? Tem uns que se não vai por B vai na Rola, né, mano. Ó, ó quem que eu já vou matar aqui no cantinho, ó. Aqui, aqui, aqui. Uhuuu. Toma, Cronos, na sua cara. Cara, que fome que você conseguiu me perder pro autêntico, mano. Que nojo de mim. Uhuuu. Dois a zero, hein, Cronos. Olha ele lá, olha ele lá. Vem ver quem tá autêntico. X1, X1 autêntico. Ai, morri, velho. Já morreu, mano. Nossa. Não foi pra você, ó. Isso é tão ruim, velho. Isso é tão ruim que os outros matam você pra mim, velho. Os outros tem que matar... Não, me matam pra você. Eita, confundi aqui os negócios, velho. Quer vir X1 então, Cronos? Mano, os caras tem metralhadora, mano. Só tem um riffzinho aqui, mano. Não me mudar, tá ligado, mano? Vai, mano. Mano, então eu só tenho riffle, velho. E tô ainda tancando você e seu time inteiro, ó. Vou tacar... Cadê a galera? Ó, tamo segurando vocês na base. Taca duas granadas aí, ó. Toma granada. Primeira. Segunda. E eu quero X1, Cronos. Ah, matou. Uou, matei o maluco, ô. Toma. Tô atirando. Vem X1, vem X1 então. Se você quer rebundir, vem X1, velho. Não vem então, mano. Ó, dá a volta que eu tô partindo aqui, ó. Dá a volta, ó. Vem, vem. Vai, vai. Ah, chegou outro. Ah, chegou dois, mano. Uh, uh, uh. Não valeu o X1 porque já apareceu dois. Eu vou pegar o portal aqui de novo. Uh, uh, peraí. Não. Não valeu, não foi você, velho? Você participou da morte, mas não me matou, velho. Ah, mano. Agora é assim. É, agora é assim. Sempre foi, né, velho? Agora eu vou matar você. Ó, ó. Um passando aqui. Um meliante. Tiro de sniper. Ai. Uou. Nossa, calculei. Vem, vem, vem. Vem o tênis. Vem o tênis. Vem o tênis. Tá indo o carinha. Vem, Cronos. Vem, vem, vem. Vai morrer. Vai morrer. Ah, não. No meio do time dele. No meio do seu time eu te matei. Nossa, mano, eu sou muito bom. Meu Deus. Não, tá quanto então? Tá quanto, velho? Cara, eu não sei, mano. Eu sei que tá bem maneirinho mesmo que eu te matei. Tá bem maneirinho. Galera, ó. Essa partida tá bem maneirinho, cara. Galera, quem que vocês acham que vão ganhar no final das coisas? Acho que tá 2 barra 2 então, Cronos. Você tocou duas, eu também toquei duas. Nossa, Cronos. Eu matei o cara. Nossa, velho. Matei outro. Ai, a granada. Nossa, quase estourou do meu lado. Fiquei a granada. Vem, Cronos. Vem, Cronos. Ah, tomei um tiro, velho. O cara não consegue nem esperar pra eu matar ele. O cara morre antes, mano. Nossa. Nossa, eu matei outro, velho. Agora eu tô... O nego bom é assim, né, velho? Deixa... Ai, acabou. Ganhamos? Pera. Acabou. Qual time ganhou, velho? Eu nem sei. Eu acho que o vermelho ganhou. Não, não. Acho que o meu ganhou, velho. Não, mano. Eu acho que, sinceramente, o vermelho ganhou. Tá, só vamos tirar o nosso último x1, então, aqui. A gente vai decidir quem ganhou no nosso x1, então. Pode ser, Cronos? Não vai, então, mano. Tô te esperando nesse negócio verde aqui, velho. Ó, deixa eu ver já. Eu tô te vendo. Ó, tô aqui, ó. Aqui nesse corredor aqui, ó. X1, entra aí, Cronos. É só na espadinha. É só na espadinha. Pera, calma, calma. Ah, você já me deu um hit. Deixa eu te dar um hit, então. Não, também tenho. Não, tô quase morrendo também. Então vai, eu nesse corredor. Um, dois, três, e vai! Ah! Não! Uhul! Falou, tente, galera. Pera aí. Opa! Mas, bom, galera. Esse daqui, então, é o minigame Halo, né? Esse daqui é tipo um death match, onde você joga, né? Matando os outros. E é muito bacana, bem divertido pra se jogar com os amigos. E é basicamente isso, né? Cronos, quer falar alguma coisa pra galera, velho? Galera, like e favorito no vídeo, porque ficou bem maneirinho, né, velho? Galera, não, hoje eu vou fazer uma meta diferente. Será que a gente chega a dois mil favoritos, velho? A galera, tipo, like eu sei que a gente consegue, mas e favorito? Será que a galera deixa o favorito também, Cronos? Cara, eu aposto que a galera deixa, porque, cara, os galudos são muito very, very crazy. Então, ó, galera, se você, ó, você que tá assistindo, se você é um cara bem maneirinho, você vai deixar um like e um favorito. Mas só os bem maneirinho deixam um like favorito, né? Os galudos bem maneirinho, certo? Mas é isso, então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora e fui! Tchau! Falou, tchau! Woohoo! Tchau! Tchau! Tchau!